Amigos, camisa do Bragantino de 2016, camisa do Corinthians, muito parecida com a camisa do Corinthians, muito parecida, mas enfim, o que me dói ver na camisa, ela não tem patrocinador, cara. E isso é terrível, é terrível para o clube, sabe? Sem patrocinador massa, camisa de jogo, camisa até direitinha, certinha, mas sem patrocinador, vamos lá. Camisa da Cancha, normal, a camisa que a Cancha faz, sem muita firula, bastante, sem patrocinador, bastante pelada para os dias atuais. A marca do Bragantino, parecendo que ficou um pouco maior, porque ela pega aqui nas duas listras, ficou um pouco maior do que poderia ser esse patrocinador solitário aqui. Massa Bruta Todo-Poderoso, número 20, o número da Cancha, que já é conhecido de vocês que acompanham o canal, número correto, com uma caixa branca. E eu tenho aqui também o uniforme preto do Braga, que basicamente é uma cópia do uniforme 1, né? Só que é um negativo do uniforme 1. O que é preto era branco, o que era branco era preto. Também, sem patrocínio. Qual dos dois será que é o mais clássico? Eu gosto mais, assim, do branco, mas o preto também é de responsabilidade. Número 3, o mesmo número. O número aplicado em vinil. Aqui dentro não tem nada escrito. Papapá, tchá tchá tchá. Aqui, a etiqueta da Cancha. Tchá tchá tchá. Aqui dentro... Né, né? Bom, eu acho o modelo sem graça. Mas a gente tá vivendo também os 2016, vamos falar a verdade. O aninho sem graça. É isso aí. Muito obrigado. Tchá 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 tch